Música Sabe o que eu vejo muito, gente? Mulher precipitada. Sabe aquela coisa afobada? A gente é assim, né? A gente se afoba, a gente quer colocar o carro na frente dos bois. A gente quer que eles assumam um relacionamento na primeira semana. A gente quer tudo definido. De preferência, a data do casamento onde vai ser a festa. A nossa cabeça é bem assim, viu? A Almarada que tá entrando aqui no canal agora, tá tendo acesso? A nossa cabeça é bem assim. A gente quer tudo pra ontem. E eu sei que os tempos são diferentes, né? O homem tem um jeitinho todo especial de ser. E nós, mulheres, a gente sai querendo atropelar tudo. Mas sabe uma coisa que eu vejo muito? Às vezes um relacionamento que tem tudo pra dar certo, tá caminhando, tá fluindo. E aí a mulher se precipita, seja por uma lasquinha, um cisco. E normalmente, às vezes o homem faz as coisas ou fala, ele nem percebe que ele falou o que ele fez. Pra ele tá tudo bem. E a mulher, ela leva aquilo pra um lado muito maior, faz um drama. Aí o que ela faz? De cara, ela já vai, já dá um coice nele, dá um pontapé. Ou se não, ah, eu vou sumir. Não vou responder ele. Gente, mas você tá na... É a primeira. É o primeiro mês. É a primeira semana de relação. Não é pra sair fazendo isso. Porque, às vezes, eu acho que vocês escutam alguns áudios meus ou leem alguns textos. E acham que tem que tratar o homem com casca e tudo. Veja, ninguém gosta de ser maltratado. Nós, mulheres, não gostamos, os homens também não. E o que eu quero aqui, na verdade, é que as coisas deem certo. Que os relacionamentos prosperem, que vão pra frente. Então, sair dando chute na canela de homem, cartão vermelho, por nada ou por muito pouco, acaba criando uma impressão no homem de que essa mulher é encrenqueira, essa mulher é sua briga. Eu não fiz nada pra ela. Pô, tô sendo legal com ela, tá me tratando assim? Então, de repente, o tiro pode vir pela culatra. Então, gente, acho assim, pra dar um chute na canela de um homem, pra dar um toco, uma ignorada, uma gelada, tem que ter um motivo. A gente não pode simplesmente fazer isso do nada, porque eles também não vão entender. Concorda? Como? Tá tudo indo bem, não entendi. Aí você vai falar assim, ah, Fernanda, mas no curso de manipulação masculina, no aula 6, se eu não me engano, né? Que é o famoso chá de calcinha, que eu falo. E no despertando o fascino, a técnica de dar e tirar, você fala pra gente dar e tirar, dar e tirar. Sim, isso existe. Isso é uma coisa que não é só exclusiva dos homens. O homem, quando aplica isso na mulher, ele sabe aplicar muito bem. Isso funciona, sim. Mas isso não tem nada a ver de você brigar com a pessoa, de você chutar a canela dele, de você ser gelada e fria. Porque isso realmente pode causar um problema no começo. Então, a gente não tem que queimar cartucho, gente. Queimar munição à toa. A gente tem que dar o topo no cara, ou dar uma afastada, ou dar uma gelada. Quando acontece algo, e esse algo precisa que você tome alguma medida física, uma ação. Que no caso é dar um passinho atrás. Aí ele vai entender. Agora, do nada, você simplesmente bloquear, ou ignorar, ou brigar, isso realmente vai causar uma estranheza por parte do homem. Então, antes de sair que nem uma desvairada fazendo... Eu falo isso porque eu já fiz muito isso. Eu sou uma pessoa bem impulsiva. Minha mãe sempre falou isso. Ah, isso é muito impulsiva. Então, eu sempre agi muito por impulso. E, claro, ao longo dos anos, a gente vai amadurecendo. E vai vendo que funciona e não funciona. Então, toda vez que eu tenho impulso de brigar, ou de falar, eu paro. Principalmente com o e-mail, né? E agora com o WhatsApp, você pega o 3-8, que é o celular, você sai mandando mensagem, depois você se arrepende de tudo que você fez. Então, assim, tá com vontade de brigar? Tá com vontade de falar alguma coisa? Dá uma respirada. Levanta, vai tomar um café, vai tomar um suco, vai dar uma corriginha na praia, vai ligar para uma amiga para bater papo, vai no shopping, vai se entreter com alguma coisa. Mas não saia fazendo que nem a doida, porque a probabilidade de você se arrepender depois é muito grande. Então, a gente com a cabeça fresca, a gente na tranquilidade, a gente consegue medir melhor as palavras, a gente consegue contornar a situação de uma melhor forma. Então, mulherada, vamos deixar a ansiedade um pouquinho de lado, a gente tem que aprender a controlar isso. Isso é com o tempo, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu sempre fui muito impulsiva. Então, eu já briguei muito, já dei muito chute na canela, à toa, e hoje eu vejo que não precisava disso. Eu podia ter resolvido a coisa de uma outra forma bem mais inteligente, de uma forma bem mais simples e ainda sair por cima. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.